Pessoal, um colega do grupo aqui de novo me mandou uma mensagem que ele adquiriu comigo aqui um programa de nutrição para produção profissional, tá? Esse é um programa aí que ele está direcionado justamente para quem quer altas produtividades aí, para quem está buscando ultrapassar as 50 toneladas por hectare. Mas tem uma questão aqui que ela é bem interessante que eu queria compartilhar com todo mundo aqui, que eu acho que pode fazer sentido para muita gente aqui. Ele me ligou e falou assim, Matheus, bacana, gostei do programa, vou comprar todos os adubos. Será mesmo que eu consigo atingir essas altas produtividades? Aí eu falei, por nutrição, provavelmente você vai conseguir. Aí eu perguntei para ele, como que estão as condições locais aí? A primeira coisa que ele me falou, ele falou a respeito do pH. Matheus, estou com pH de 4.5. Na mesma hora eu falei para ele, nestas condições lhe sugiro nem fazer o plantio. Um plantio intensivo com pH de 4.5 praticamente é jogar dinheiro fora, pessoal. Por quê? Embora a melancia ela suporte bem, ela produz com pH baixo, ela não produz com pH tão baixo assim. O que que acontece? A planta, quando ela está com essa faixa de pH de 4.5, ela tem uma dificuldade aí enorme em conseguir absorver macronutrientes aí, que são nitrogênio, fósforo, potássio. Então, os macronutrientes ela não consegue absorver de forma consistente, ela vai ter dificuldade para absorver esses nutrientes. Muito dificilmente essa roça vai ter alta produtividade, essa roça vai ter dificuldade com a produtividade. Então, não faz sentido. O recado, então, para a turma toda é o seguinte. Se não fez correção de solo, pessoal, muitas das vezes é melhor nem plantar, porque evita do produtor tomar um prejuízo lá na frente. Então, isso é um aprendizado, eu acho que é importante trazer para a turma toda aí também, tá? Para mais dicas como essa aí, se inscreve no nosso canal, canal de produtor para produtor no YouTube também. E aqui no grupo também a gente está sempre passando algumas dicas aí. E vou colocar no link também o programa nutricional que o nosso colega adquiriu com a gente aí também, que é para quem está buscando altas produtividades aí. Mas destaco mais uma vez. Não é só colocar adubo. É muito importante que a gente prepare a terra antes que a gente esteja com o solo em condições adequadas para quem deseja buscar essas produtividades mais elevadas aí. Gostou desse corte? Então escreve para a gente nos comentários aí. No link da descrição aí tem um material aí que aborda esses três princípios aí e muito mais, tá, pessoal? Agora, nem é só a informação técnica. Eu acho que o que é mais relevante é a força que a gente consegue também no relacionamento. Vou passar um caso rápido aqui. O Diego me acompanha no canal aí desde o início do ano. Ele adquiriu com a gente aqui o curso e o programa de nutrição. Foi um investimento que ele fez aí de 180 reais. Na verdade, ele aprendeu a beça com esse material que tem muito conteúdo técnico aí que é muito relevante para o produtor. Mas o mais interessante é os relacionamentos, pessoal. Olha só, o Diego na hora que ele estava colhendo a roça dele, ele ligou e falou assim Matheus, estou com muita fruta aqui. Minha roça deu boa. Me ajuda a comercializar isso aí. Eu indiquei, pessoal. Só indiquei. Um único cliente nosso de São Paulo que pega a mercadoria nossa aqui. Ele comercializou oito caminhões de melancia. Então, na verdade, a gente tem que entender que relacionamento é tão importante quanto a gente conhecer a parte técnica da roça, tá bom? Então, se gostou do material, escreve no link aí. Entra lá e dá uma olhada no material que pode te ajudar muito. Tchau.